Zongo Jovem, eu imploro! Onde está o Mongo Kid? O Mongo Kid está junto com o Drongo Netinho! Escondidos e amarrados! Jaca Torta! O Zongo virou do mal! Mas você e o Drongo não! Será que essa maldade já não estava no coração dele desde pequeno? Não! Ele era meio doido pra ganhar atenção e mudava de ideia toda hora! Mas não! Foi a má influência! Do tirano e do caçador! Pois é! Vai, Drongo! Pega ele! Ei! Você não é mais meu amigo! Então eu tenho que fazer o contrário do que você manda! É! Faz sentido! Aduide! Estamos em maioria! Agora vamos ganhar! Sabia que não podia contar com esse aí! Drongos! Voltem já aqui! Opa! Desculpa, Gegé! Muito bem, Drongo! Drongo! Agora você vai ter amigos de novo! Vou! Fique do meu lado que você será temido e todos vão te respeitar! Tremido! Tremido! Mas eu só quero amigos! Que com isso, minha gente boa! Que com tão fazendo aqui, hein? Que com jovem! Um Dronguinho! Que bonitinho! Eu lembro de quando o Drongo era assim, ô! Pitico! Pinico é a velha! Ai! Ele falou Pitico, Drongo Kid! Eu não sou o Pinico! Zongo! Não sei por que você está preocupado com eles! Só fazem tonguice! É mesmo! Mas, poxa! Chamaram o bichinho feio ali de Pinico! Assim também não pode, né, gente? Não mudou nada! Ninguém falou Pinico, Drongo Jovem! Pinico é você! Ai! Drongo! GG! Como podem se aliar a esse malvadão? Ah, Queco! Você não sabe nada do que está acontecendo! Queco! Você ainda é meu amigo, né? Claro, Drongo! Vem aqui! Saia de perto desse malvadão! Você está certo! Não quero ser tremido nem reprovado! É temido! E respeitado! Quem precisa que os outros tenham medo é porque não vale nada sozinho! É! Eu valho R$1,99, Queco! Eu também valho R$1,99! Aff! Chega! Zongo Jovem! GG Jovem! Devolvam o Drongo Netinho e o Mango Kid! É! Ops! Quer dizer... Por favor, né? Zongo! Você sumiu com crianças! Como pode? No que você se transformou? Você era meu amigo! Oh, não! Chega! Guarda! Obrigado, Mango! Você rueu minhas cordas e me soltou! Você falou que tinha gosto de chiclete! Plê, plê, plê! Era mais rápido que explicar o plano! Vem cá que vou te soltar! Seu jaca tortinha! Ha, 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 ha! Venham! Eu sei onde a gente pode se esconder! Ah, não! Ha, 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 ha! Zongo! Eu não concordo com eles voltarem no tempo e mudarem a minha vida agora! Mas não preciso ficar aqui vendo isso! Vou embora! Ah, não vai não! Ou vai ficar ali junto com eles! Aff! O quê? Ixi! Peguem eles! Vão todos pro campo de prisioneiros! E nunca mais vão sair de lá! Oh, não! Eu tenho um remédio que eu inventei no futuro! Que cura tudo! Até as coisas mais antigas! Tipo o quê? Tipo uma cabeça achatada quando criança! Peguem eles! Onde estamos? O que o Mongo aprontou agora? Super Drongo! Então você era o Drongo esse tempo todo! Fujam! Peguem eles! Ei, como a Gegê foi parar aí em cima? O Mongo jovem que é preguiçoso e não aguenta nada! Succeda e corre, Queco! O jogo virou a Blubanautas! Agora tudo se aproxima do final dessa história de Mongo e Drongo jovens! Assistam a conclusão na próxima sexta-feira! O que é 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 Obrigado.